O incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, serviu para nós, como cidadãos, refletirmos sobre a situação desses locais nas nossas cidades e a importância desses espaços para a cultura. E olha, nas regiões noroeste e oeste do estado, a situação é de muita falta de responsabilidade e descaso. Telhas quebradas, teto caindo, descaso e muita precariedade. Os museus guardam a história de um povo, de uma cidade, de um estado, de um país. E muitos deles, hoje no Brasil, enfrentam um problema crônico, a falta de verbas. Este aqui é o principal de Arassatuba e atualmente está de portas fechadas. A estrutura física dele não apresenta problemas, por isso que ele não está interditado. Ele está fechado para visitação, porque é uma casa que precisa ser reformada. Então, a gente tem problemas aqui no forro, o acervo está em ordem, está sendo atualizado o catálogo do acervo, mas ele está com problemas, tipo, as janelas precisam ser recuperadas, toda essa parte de madeiramento, as balaústras lá fora. Então, a gente não quer que uma casa que não esteja em ordem como deve, fique aí exposta. Aqui no Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon, existe um acervo com aproximadamente 800 peças. A mais antiga é este baú, de 1935. A Prefeitura diz que faltam recursos para poder reabrir o espaço. Nós não temos no orçamento recursos para investir aqui na quantidade e na qualidade que é necessário. Outro museu administrado pela Prefeitura de Aracatuba é da imagem, do som e da comunicação. Já está fechado há mais de 10 anos. Uma história enterrada em meio ao abandono e à poeira. Hoje tem dois projetos sendo elaborados, que nós vamos apresentar tanto para o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que já reformou o Museu Ferroviário, e vamos apresentar também ao PROAC. Ao PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, e que ele é realizado através de ICMS. É uma alternativa excelente para nós. Por quê? Porque ninguém põe a mão no bolso. O único museu aberto ao público em Aracatuba é o ferroviário Moisés Joaquim Rodrigues. Ele recebe a visita de 15 pessoas por dia e reúne peças que recontam a história da estrada de ferro na região. Mesmo assim, é difícil encontrar alguém nas ruas que tem estado nos espaços. Quem visitou já não lembra nem quando foi a última vez. Eram muitas recordações, muitas coisas boas que a gente via lá, muitas coisas que até matava a saudade. Isso jamais poderia acontecer. Tão bonito para todo mundo ver e ali fechado. Um descaso. Bem descaso. Põe descaso nisso. Aqui não tem divertimento nenhum. Às vezes a pessoa que ir num museu de alguma coisa, está fechado. Não tem por dom de escapar. A gente tem que entender que lá não são peças mortas. As peças, os acervos de um museu, por exemplo, um museu municipal, ele guarda a memória de toda a sociedade. Na região, a situação se repete. Dos quatro museus de Rio Preto, dois enfrentam problemas estruturais e falta de verbas para manutenção. Em Presidente Prudente, o principal museu passou por uma reforma em 2012, mas ainda gera reclamações da população. A precariedade se estende por todo o país. No último fim de semana, o Brasil acompanhou uma tragédia anunciada. O incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro e queimou 90% de todo o acervo. Para a historiadora, a falta de dinheiro não é mais desculpa para os governantes. Dinheiro tem. Falta, a meu ver, criatividade, iniciativa, envolver a comunidade. Mas para você envolver a comunidade, você tem que ter uma postura correta. Você tem que ouvir as pessoas e não é o que os governantes fazem. Então, o cuidado custa menos que a recuperação. Não, 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 não.